Esse é um time que não tem como acertar, o time é todo mudado, velho. O cara nem de translocação tava, velho. Ele nem tava de translocação. Nossa, eu tô jogando com o Toboco, velho. Tô jogando com o Toboco, seus filhos da puta. Vou matar quem fala translocação, velho. Translocação. Translocação. Eu não tô usando, eu vou mutar. Nossa, cara, eu fui te acertar e você usou uma translocação arcana. Venoninho, Venoninho. Ele é o Venoninho. Eu vou fazer merda só, olha. E a Kisila... Ok, você não me mandou ainda a foto do seu carro, do seu cachorro. Filho da puta. Mata ele, Flasha atrás de alguém. Ranger. Corre, Corre Venoninho. Acredito em você. Ele morreu. Vem, 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 vem. Eu vou te matar, Venoninho. Eu vou te matar, Venoninho. Eu vou te matar, Venoninho. Ah, vai matar ele, pelo amor de Deus, velho. Eu vou te matar, Venoninho. Matar ele, eu vou ficar muito triste. Nem vou ganhar mais assist. Morreu. Eu jogo muito. Meu Deus. Eu jogo muito. Eu vou te matar, Venoninho. Ouça a minha história. Essa... Talvez seja a minha última chance. Eu morri pro Venoninho. Eu morri pro Venoninho. Eu morri pro Venoninho. Eu morri pro Venoninho. Mas... Eu terei a minha vingança. Porque... Eu tô puto. Eu tô puto. Eu tô puto, Lec. Eu tô puto. Toda mais era então. Hã! Ta... POO! Pou! Poo! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.